A Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério das Mulheres, Denise Motadal, aceitou o gigante desafio de assumir a pasta criada para melhorar os indicadores de violência de gênero, agravados progressivamente nos últimos anos. Ela falou ao Reconexão Periferias sobre o recém-lançado Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que pretende prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra mulheres e meninas, por meio de ações governamentais intersetoriais e também sobre outras ações do Ministério das Mulheres. Como foi para a senhora ser convidada para assumir a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério das Mulheres? Foi um desafio enorme. Eu recebi com alegria o convite, porém preocupada com o desafio diante da necessidade de reconstrução de políticas públicas que foram desmontadas no último período no nosso país e que afetam fortemente as condições de vida e de trabalho das mulheres como um todo, mas, em especial, as diversas violências que as mulheres sofrem. Então, ao mesmo tempo que foi uma alegria receber um convite da ministra Cida Gonçalves, que tem uma vasta experiência na área de gestão de políticas públicas para as mulheres e que assumiu pela primeira vez como ministra, pela primeira vez um Ministério das Mulheres organizado exclusivamente para elaborar e consolidar políticas públicas para as mulheres, ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, um desafio muito grande diante da situação que o país estava. E a senhora já ocupou a pasta de secretária de mulheres da cidade de São Paulo anteriormente? Eu acredito que isso lhe deu uma ampla gama de informações sobre os desafios das políticas para as mulheres. Eu gostaria que a senhora falasse, desde lá até agora, quais foram os principais avanços das lutas das mulheres e quais foram os retrocessos? Sim, Rosa, estar à frente de uma secretaria municipal de políticas para as mulheres, ainda mais em uma cidade como São Paulo, que já tinha uma história de coordenação de políticas para as mulheres, que foi criada na gestão da então prefeita Marta Suplicy, e que, então, na gestão do prefeito Fernando Haddad, finalmente São Paulo passou a ter uma secretaria municipal de políticas para as mulheres, me deu algumas experiências. Em primeiro lugar, quando a gente está no município, faz muita diferença ter uma secretaria estadual ou uma secretaria em nível federal, abrindo editais, para a construção de centros de referência da mulher, para a equipagem de centros de referência da mulher, para a capacitação, formação política das mulheres nas diversas áreas, formação profissional, formação em políticas públicas para as mulheres. E eu tive a oportunidade de usufruir, em benefício das mulheres da cidade de São Paulo, de diversos editais da então Secretaria de Políticas para as Mulheres, porque, como eu disse antes, é a primeira vez que nós temos um ministério exclusivamente com foco nas políticas públicas para as mulheres. Nós tivemos secretaria, depois um ministério no final da gestão da presidenta Dilma, onde igualdade racial, direitos humanos e mulheres estavam juntos, depois no governo anterior, família, mulheres e direitos humanos, e agora, finalmente, o Ministério das Mulheres. Então, isso é importante, porque ajuda os municípios em diversos editais, eu vou falar um pouquinho mais para frente, de alguns dos editais que o Ministério das Mulheres ofereceu ao que nós chamamos de OPMs, Organismos de Políticas para as Mulheres, que são as secretarias municipais e estaduais de políticas para as mulheres. De lá para cá, a gente está falando, eu ocupei a Secretaria Municipal, fiquei à frente da Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, de 2013 a 2016, e de lá para cá passaram-se oito anos, certo? Final de 2013, se for contar 2013, 11 anos, mas pensando no final da gestão, 2016, estamos em 2024, oito anos, e muita coisa mudou. Então, aqueles editais estimulando a criação de organismos de políticas para as mulheres, apoiando a criação de secretarias municipais, estaduais de políticas para as mulheres, foram totalmente extintos, tanto é que a gestão da presidenta Dilma, que quando saiu ali no final de 2015, se não me falha a memória, foi no final de 2015 que elas saíram, havia deixado mais de 300 organismos de políticas para as mulheres organizadas. Quando nós retornamos, não tinham nem 100 mecanismos de políticas públicas para as mulheres devidamente organizadas e estruturadas. Portanto, isso já mostra como o investimento, a falta de investimento nesse enraizamento de uma estrutura que dê vazão às políticas públicas para as mulheres afetou a gestão pública. A outra questão que é importante ressaltar nesse de lá para cá é a questão de que muitos dos serviços, por exemplo, as Casas da Mulher Brasileira, que estão dentro do programa Mulher Viver Sem Violência, elas foram implementadas, as poucas que resistiram, que foram, que os projetos de implantação avançaram, foram feitos com emendas parlamentares, não foi feito com investimento do poder executivo. Então, não havia um orçamento robusto, forte, para que os serviços de atendimento às mulheres nas diversas áreas, não só da violência, fossem implementados. Tudo foi muito feito por meio de emendas parlamentares. Então, houve esse desinvestimento, esse corte mesmo em investimentos nas políticas públicas. Porém, para além dos investimentos, houve uma mudança no olhar, na visão, no direcionamento dessas políticas públicas. Essas políticas públicas, no governo Bolsonaro, foram implementadas com foco em uma visão familista, em a mulher exclusivamente como mãe e ou como parte de um casal ou de uma família heterossexual. Ponto. Não com uma visão de garantia de autonomia das mulheres, com uma visão de empoderamento econômico, político das mulheres, que garantisse maior autonomia, seja sobre o próprio corpo, seja sobre as demais decisões que afetam a vida das mulheres. Isso veio junto com o corte em muitas políticas públicas sociais, que também afetam fortemente as mulheres. Isso causou, além de uma palperização maior e de um avanço grande na precarização do trabalho que as mulheres ocupam, também uma retirada de direitos. Aí a gente pode falar da área de direitos sexuais e reprodutivos, dessa área da autonomia econômica, da área da participação política. E foi um momento também, a sua pergunta foi de lá para cá, que nós enfrentamos autoridades públicas dando demonstrações expressas, nítidas, de racismo, de machismo, mandando jornalistas calarem a boca, xingando, desqualificando mulheres, seja autoridades públicas, seja uma rede de fake news, de estímulo à misoginia, ao ódio contra as mulheres, à desqualificação das mulheres. Então foi um caldo de cultura que afetou a mentalidade da sociedade, que já não era perfeita, já não estávamos num paraíso, que já tem muito machismo, muito racismo, muita lesbofobia, homofobia, transfobia. A gente tem aí toda uma história de escravidão, de colonização do nosso país. Então a nossa herança de autoritarismo, de preconceitos, de dominação, já é muito grande. E vínhamos fazendo um trabalho de desconstrução dessa mentalidade. Com o golpe, isso veio à tona novamente com muita força. Então essa tentativa de construção de uma nova mentalidade, de a mulher estar como sujeito de direitos, ela foi muito desmontada também, junto com as políticas públicas. Então esse trabalho agora de reconstrução, ele não é só um trabalho de reconstrução onde nós precisamos oferecer, precisamos, eu vou falar um pouquinho disso aí mais para frente, serviços, editais, nós precisamos também de uma forte parceria com a educação, com a cultura, para que nós possamos mexer, alterar, mudar fortemente essa mentalidade que infelizmente ainda está cristalizada no nosso país. Ela tocou em muitos pontos importantes, interessantes, tanto do desmonte de serviços, quanto da visão da sociedade, que são essenciais, na verdade, para o avanço da luta das mulheres. Com a eleição de Lula, houve um fortalecimento das pautas do movimento feminista, das mulheres no geral? Houve uma mudança na sociedade? Bem, os movimentos sociais, falando aqui mais especificamente do movimento de mulheres, eles lutaram o tempo todo durante o golpe, durante o governo Bolsonaro. O tempo todo houve questionamento, houve mobilização, as mulheres foram fortemente para as ruas defendendo vacina, defendendo direitos. o tempo todo os movimentos se mantiveram em luta, porém, com menos espaço, maior repressão, muito menos ressonância, praticamente ressonância a zero de diálogo com o governo federal, onde houve resistência foram em alguns governos municipais e estaduais que mantiveram os espaços de controle social, de participação popular, a construção de políticas públicas para as mulheres e suas secretarias municipais e estaduais, independentemente do governo federal. Então, houve resistência do ponto de vista do poder público e houve resistência dos movimentos, porém, com menos ressonância e possibilidades de que essas reivindicações ecoassem e fossem atendidas. Com a retomada, a volta, o retorno do governo do presidente Lula, o terceiro governo do presidente Lula e ele criando o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, isso volta trazendo uma expectativa muito grande desses movimentos, de que esse tempo todo que diversas reivindicações ficaram latentes, ficaram represadas, não foram atendidas, sejam atendidas. Então, os movimentos agora têm uma expectativa e uma esperança muito grande que nos dá maior responsabilidade de avanços concretos e objetivos nessas políticas. políticas. A questão é que nós estamos tendo que reconstruir desmontes, lidando com um país fortemente dividido, com essa mentalidade conservadora e que não prevê políticas públicas com uma visão laica, mas impregnada de uma visão fundamentalista, religiosa, está no cenário fortemente. Então, para responder a essas demandas dos movimentos, é todo um processo mesmo de reconstrução dessas diversas políticas públicas e do diálogo social, que ficou também bem abalado. Então, agora, por exemplo, nós estamos retomando a preparação, não só a rearticulação e atualização do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, mas as conferências municipais, estaduais, de políticas para as mulheres para realizar a Conferência Nacional em 2025, o ano que vem. Então, é um desafio enorme essa reconexão com os movimentos sociais, essas respostas que nós precisamos dar à pauta de reivindicações, porque isso ficou muito represado. E agora a gente vai falar sobre feminicídio, que foi uma das principais informações divulgadas pela imprensa nesse mês de março, é que o ano passado ele foi recordista em feminicídio. E eu gostaria que a senhora falasse na sua avaliação por que que isso aconteceu, esse crescimento, e quais são as medidas que podem ser tomadas para combater esse problema que, na verdade, é bem o foco mesmo da sua secretaria. Exatamente. A nossa tarefa principal é o enfrentamento às diversas violências contra as mulheres. Sim, os índices de feminicídio no Brasil estão altos. Em 2023, 1.463 mulheres sofreram feminicídios. Dados que são estarrecedores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que 61% das vítimas de estupro têm, no máximo, 13 anos. 10% possuem de 0 a 4 anos, são bebês, 0 a 4 anos, 17% possuem 5 a 9 anos e 33% são meninas de 10 a 13 anos. Então, são dados estarrecedores. Os de feminicídio e o de estupro de mulheres tendem em vista esses dados que, dentro da categoria de estupros, da violência estupro, meninas ocupam um espaço altíssimo de acordo com esses dados que eu citei. Então, isso está muito vinculado àquelas questões que eu relacionei anteriormente, que é a questão da naturalização, da banalização da violência, seja por autoridades públicas, seja por youtubers em sites monetizados que pregam a violência, a desvalorização das mulheres, a submissão, a subordinação das mulheres. É o ódio contra as mulheres, a misoginia nas redes sociais e sendo monetizado e ou aplaudido. Então, isso é muito ruim, é muito prejudicial para essa batalha de mudar a mentalidade de que as mulheres têm autonomia, de que as mulheres são iguais aos homens, não são subordinadas, não são seres humanos que valem menos e, portanto, dentro de relações trabalhistas, relações conjugais igualitárias, uma mulher tem o direito de romper com o relacionamento, tem o direito de usar a roupa que ela quiser, de escolher a profissão que ela quiser, etc. Então, essa mentalidade machista, ela, inclusive, corrobora com o índice de feminicídios. A segunda questão foi aquele corte em investimentos em políticas públicas para as mulheres. Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando também de prevenção, de projetos educacionais, culturais, de mudança da mentalidade, quanto de serviços públicos, como, por exemplo, a implementação das casas da mulher brasileira, que oferecem um serviço integral e humanizado para as mulheres em situação de violência e, mais, o aumento do armamento da população. Segundo a pesquisa do Instituto Sou da Paz, a cada duas mulheres que morrem assassinadas no Brasil, uma foi por arma de fogo e essa arma de fogo está dentro das residências e são as mulheres que estão pagando com suas vidas. Portanto, esse caldo de cultura machista, o corte nas políticas públicas, uma visão de não garantir a mulher como sujeito de direitos. O maior armamento da população está resultando num aumento de feminicídios. Neste sentido, nós lançaremos, amanhã, a ministra Cida Gonçalves vai lançar o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O que é este pacto? Bom, nessa primeira etapa, o pacto prevê ações de nove ministérios com prazos e objetivos muito concretos para contribuir com o enfrentamento ao feminicídio. O que são essas ações? Bom, na educação, a inclusão nas diretrizes curriculares da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade de gênero, no ensino superior, a elaboração de protocolos de enfrentamento ao assédio sexual nas universidades e, também, o fortalecimento das ouvidorias nas universidades que trabalham com o tema do enfrentamento ao assédio sexual, com o Ministério da Justiça, parcerias no sentido da ampliação do fornecimento de viaturas para as patrulhas Maria da Penha, parceria no sentido da ampliação do uso da tornozeleira eletrônica nos casos enquadrados na Lei Maria da Penha. O que a gente está falando no caso dessas tornozeleiras? O que é essa parceria em relação às tornozeleiras com o Ministério da Justiça? Bom, é fundamental que a mulher, quando sai com uma medida protetiva garantida pela Lei Maria da Penha, nos casos graves, a mulher sai com a medida protetiva em uma mão e o homem agressor com uma tornozeleira na perna, para que haja um monitoramento nos casos graves. O juiz ou a juíza pode decidir isso sem a necessidade de nenhuma nova legislação no nosso país, mas diante a avaliação daquele caso ser um caso grave que ameaça a vida daquela mulher para tornarmos a Lei Maria da Penha mais efetiva. Então, também a regulamentação do auxílio aluguel para mulheres em situação de violência enquadradas que tenham feito a denúncia de agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. Com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós estamos trabalhando a regulamentação não só desse auxílio aluguel para mulheres em situação de violência, como também com o Ministério do Desenvolvimento Social e Previdência. A indenização para órfãos e órfãs do feminicídio de 0 a 18 anos, com a indenização de um salário mínimo. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Justiça também o protocolo de avaliação de risco, o formulário de avaliação de risco, o FONAR para que ele alcance mais efetividade. Então, são alguns exemplos, são parcerias com nove ministérios, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial, uma série de ações que nós divulgaremos amanhã, eu citei aqui apenas algumas delas, num esforço, nesta primeira etapa, de lançamento do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. E a gente gosta de usar a palavra prevenção para mostrar que feminicídio é um filme que se pode prevenir, não é algo natural, não é algo banal. E ele se previne com a mudança da mentalidade e, obviamente, com serviços adequados para que aquela mulher que já está em situação de violência possa se proteger e que aquela situação não se agrave e não chegue a um feminicídio. Então, nessa primeira etapa do Pacto, Rose, nós estamos envolvendo os ministérios. A segunda etapa envolverá os estados, os municípios que assinarão acordos de cooperação com o Ministério das Mulheres e a sociedade civil. e os movimentos sociais. Então, acho que uma ação bastante objetiva é o Pacto. E aí, já compondo também essa área de ampliação do atendimento às mulheres em situação de violência, nós inauguramos no governo do presidente Lula duas casas da mulher brasileira em um ano e três meses de governo. a Casa da Mulher Brasileira de Salvador, a Casa da Mulher Brasileira de Teresina. Inauguramos também dois centros de referência da mulher, que também são tão importantes quanto as casas, são serviços menores dos centros de referência, que garantem atendimento social e psicológico, não são serviços tão amplos e integrados como as casas, porque as casas oferecem promotoria pública, defensoria pública, vara de enfrentamento à violência doméstica, delegacia da mulher, abrigamento por até 48 horas, um trabalho na área de autonomia econômica e atendimento social e psicológico, então, centros de referência. Eles não são serviços tão grandes como as casas, mas eles fazem a diferença também na vida das mulheres, porque eles, articulados com Patrulha Maria da Penha, com as delegacias da mulher, conseguem proteger e salvar vidas? Sim, também, estamos num processo grande de ampliação destes serviços. Como eu disse, inauguramos duas casas já, em um ano e três meses de governo, iremos inaugurar ainda este mês mais uma, além de Salvador e Teresina, inauguraremos agora este mês a Casa da Mulher Brasileira de Ananindeua, no Pará, e fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça para a implementação de 40 novas casas da mulher brasileira, não só nas capitais. O programa sofreu uma interrupção devido ao golpe que tirou a presidenta Dilma da presidência da República, como eu já disse, foi mantido de forma mínima por meio de emendas parlamentares, mas ele foi retomado pelo presidente Lula em março de 2023. Então, agora, se ele não tivesse sido interrompido, nós já teríamos uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital, mas ele foi interrompido, então, atualmente, nós só temos nove casas da mulher brasileira funcionando. E, por meio dessa parceria com o Ministério da Justiça, essas 40 novas casas da mulher brasileira, além de estarem nas capitais, completarem as capitais que estão sem este serviço, serão também implementadas em cidades do interior, que são cidades de referência para aquela região. São polos, como nós chamamos, geopolíticos de atendimento às mulheres em situação de violência na região. Às vezes, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, mas as mulheres do entorno das diversas regiões procuram atendimento lá. Então, também terão casas da mulher brasileira nessas cidades. Então, isso tudo vai compondo uma teia de políticas públicas que, além de trabalhar e lutar, que eu acho que é um desafio gigantesco, para um novo olhar para a construção de uma sociedade igualitária, de respeito, de igualdade para com as mulheres, também ampliando a rede de serviços que acolhe as mulheres em situação de violência. Acho que são essas as novidades deste período. Então, amanhã, nós lançaremos o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, exatamente com essa intenção de fazer arrefecer e enfrentar essa situação muito dramática para o nosso país. Muito interessante esse projeto, principalmente porque envolve vários ministérios. É um esforço bem coletivo mesmo, porque, senão, jamais conseguiremos. e, ainda assim, nesse caminho que você apontou de construção de alianças dentro do governo com a sociedade para que as mulheres possam ter uma vida digna, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a plataforma. Existe um projeto de uma plataforma de monitoramento das políticas para mulheres e eu gostaria que você explicasse como vai funcionar e para que ela vai ser criada. exatamente. Bom, vai funcionar por meio de uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação e da Casa Civil do governo federal para que nós possamos acompanhar, monitorar, potencializar, avaliar o que está avançando, avaliar o que não deu certo e precisa ser reformulado do ponto de vista de políticas públicas para as mulheres, porque essas políticas são transversais. Essas políticas, elas têm que estar no Ministério das Mulheres, elas são fundamentais que estejam sendo elaboradas e pactuadas com o Ministério das Mulheres, mas elas serão executadas por diversos ministérios. o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, são centenas e centenas de iniciativas que cada um dos ministérios vai desenvolvendo para que nós possamos atingir, impactar positivamente as mulheres. Alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos. mais de 17 milhões de famílias que são, que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres. 90% das propriedades do programa Minha Casa, Minha Fia, Minha Vida, 90% dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida estão em nome de mulheres. Portanto, são políticas transversais muito importantes para fazer a diferença na vida das mulheres. O Dignidade Menstrual, por exemplo, do Ministério da Saúde foi um programa construído a partir de demandas que o Ministério das Mulheres levou para o Ministério da Saúde. Foi um diálogo da ministra Cida Gonçalves com a ministra Anísia Trindade da necessidade de fornecimento de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade, porque isso significa uma série de prejuízo para elas na escola, no trabalho, na vida como um todo. Portanto, foi também um programa que nasceu desse diálogo e da necessidade dessas políticas transversais. Então, essa plataforma vai monitorar, acompanhar essas políticas, porque são centenas de políticas que afetam a vida das mulheres. Não só são as ações do Ministério das Mulheres, mas um conjunto de ações e de políticas públicas que precisam ter o olhar de gênero. É assim que nós conseguiremos impactar e melhorar a vida das mulheres. denise, a gente vai chegar aqui ao final do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite e eu gostaria que também você falasse coisas que você considera importantes dentro desse tema de defesa da vida e da dignidade das mulheres que a gente não tenha ainda conversado e também abrir para você se despedir das pessoas que estão nos acompanhando. Ok, eu acho que é importante citar algumas políticas nessa linha de políticas transversais, Rose, que não são diretamente políticas que enfrentam a violência contra as mulheres, mas que trazem empoderamento, valorização para as mulheres. Foi investido 28 milhões do governo federal para apoiar o empreendedorismo e as pesquisadoras negras, então de políticas para as mulheres negras e empreendedorismo e em pesquisa, sendo que 6 milhões foram aportados para bolsas de mestrado e doutorado para mulheres negras, em um edital específico para mulheres negras. São também ações do Ministério da Igualdade Racial que aportam políticas e orçamento para que nós possamos superar as desigualdades. Não só entre homens e mulheres, mas a maior desigualdade, a desigualdade mais forte que sofrem as mulheres negras. Por exemplo, nós estamos numa batalha muito forte, o Ministério das Mulheres, a Secretaria de Autonomia Econômica, coordenada pela secretária Rosane Silva, para que a lei de igualdade salarial promulgada pelo presidente Lula, enviada ao Congresso Nacional, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, seja respeitada. Estamos num período em que as empresas têm que apresentar os relatórios de transparência dos salários. que muitas confederações, como a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, estão entrando com ações para impugnar a lei, o que é um absurdo, porque a CLT já garante isso, a Constituição já garante isso, a lei veio para estimular e regulamentar como que se cumpre a Constituição. E se a gente olha para os salários, as mulheres ganham 22% a menos que os homens, mas as mulheres negras ganham 50% a menos, em média, do que os homens brancos no Brasil. Então, essa iniciativa nessa área da igualdade salarial, essa batalha para que as empresas apresentem seus relatórios de transparência, seja feito um diagnóstico sobre o relatório, depois do diagnóstico haverá uma avaliação dos dados, a notificação das empresas, um plano de mitigação dessas desigualdades. Só aí é que tem a fiscalização, a multa para as empresas que não cumprirem a legislação. Não é somente uma legislação para punir as empresas, é para adequar, para prevenir, para tornar o ambiente de trabalho mais equilibrado, com maior igualdade de gênero. E, mesmo assim, algo que seria natural está sendo superquestionado judicialmente pelas empresas. Então, são ações que também vão proporcionar, nós esperamos, isso não é em curto prazo, não é amanhã, mas, a médio prazo, uma maior igualdade não só entre homens e mulheres, mas também abrangendo as mulheres negras que têm uma desigualdade salarial maior. acho que isso é importante de falar. E, por último, também, falar da nossa parceria com a secretaria da secretária Similar Rá, a Secretaria de Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+. Então, nós temos feito uma parceria forte, tanto de capacitação das atendentes do Ligue 180, que é o número que a mulher disca para se informar, para se orientar sobre qual serviço de atendimento a mulher em situação de violência mais próximo da residência dela e mais adequado ela pode procurar, nessa área de igualdade racial. Fizemos capacitação nessa área LGBTQIA+, em parceria com a secretaria LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, para que essa população também tenha um atendimento bom, adequado, saiba os locais onde procurar atendimento, que os locais atendam essa população, no nosso caso, a população LBT, lésbicas, bissexuais e transexuais, no caso do Ministério das Mulheres, nós atendemos a população LBT, porque nós não atendemos a população gay, porque nós não atendemos homens, então atendemos lésbicas, bissexuais e transexuais, para que os serviços estejam adequados para atender essas mulheres, então todas essas políticas transversais entre os ministérios conseguem ter um olhar sobre toda essa interseccionalidade, gênero, raça, classe, orientação sexual, para que nós possamos enfrentar esses dados, essa situação tão difícil de desigualdades que o nosso país enfrenta, então é um desafio enorme que essas políticas se consolidem e avancem, porque há ainda uma visão muito conservadora impregnada no parlamento, impregnada no Congresso Nacional, tudo que diz respeito à igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres é muito difícil de ser aprovado no parlamento, nesse sentido para ir encerrando aqui, é que eu falo de uma iniciativa muito importante que nós lançaremos pelo Ministério das Mulheres esse mês, que é a política nacional de enfrentamento à violência política contra mulheres, porque esse é um ano de eleições, muitas vereadoras, deputadas, estaduais, federais, lideranças, não só parlamentares, lideranças sindicais, lideranças quilombolas, lideranças religiosas, têm sofrido perseguição, têm sofrido repressão e até assassinatos. A mãe Bernadette em Salvador, ela era uma liderança religiosa, que sofria intolerância religiosa, que lutava pelo direito à terra quilombola e que foi assassinada. nesse mês em que nós completamos seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, nós precisamos enfrentar a violência política, a perseguição às mulheres que estão nos espaços públicos e que topam, têm coragem de encarar candidaturas, de irem para a vida pública, de serem parlamentares, de serem dirigentes dos movimentos sociais e dos sindicatos. Então, esse mês, no dia 27, nós lançaremos um plano de ação para o enfrentamento à violência política de gênero, que foi traçado por um grupo interministerial e mais, estamos construindo um acordo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, para que o Tribunal Superior Eleitoral assuma compromissos concretos e efetivos de monitoramento dos partidos, das candidaturas femininas e também tem uma política de proteção às mulheres que são candidatas para que elas não sofram misoginia, ódio e perseguição. Então, todas essas ações do Ministério das Mulheres nas diversas áreas, participação política, autonomia econômica, enfrentamento a violências contra as mulheres, são ações que se somam para que a gente possa sim garantir uma situação de maior igualdade e respeito para as mulheres brasileiras mais para a frente, né? Esperamos resultados positivos diante de todas essas ações que estão sendo desencadeadas. Muito obrigada, Denise, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também quem nos acompanhou até aqui e sorte, né? Sorte e coragem é o que vai nos levar a ter sucesso nessas políticas. Assim espero. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.